Não liga se eu me perguntar Nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem aonde você tá Que horas vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé Mas que quando a gente quer a gente vai a luta Mas não desliga o celular Que eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Não é ciúmes, eu confio em você E vou tá sempre onde você quiser Mesmo estando ausente Eu vou estar presente em toda hora em que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, corro e vou a luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Isso é Sandro de Castro ao vivo Oh, aniversário Tá bom demais, tá bom demais Não liga se eu me perguntar Nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem aonde você tá Que horas vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé Mas que quando a gente quer a gente vai a luta Mas não desliga o celular Que eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Não é ciúmes, eu confio em você E vou tá sempre onde você estiver Mesmo estando ausente Eu vou estar presente em toda hora em que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, corro e vou a luta Mas não desliga o celular Que eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar um beijo a um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Se pode, 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 vou lançar Se vou Não nem quiser me perguntar Nem vai se estressar Se quiser saber Com quem aonde você tá Que horas vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé Mas que quando a gente quer Que vai a luta Mas não desliga o celular Que eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúmes, eu confio em você E vou tá sempre onde você estiver Mesmo estando ausente Eu vou estar presente em toda hora em que você estiver Se me chamar eu pulo Se for pra fazer amor Eu largo tudo, corro e vou a lutar Mas não desliga o celular Que eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja, um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Eu sou capaz de ler até seu pensamento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Obrigado.